Olá, beleza, morcegadas! Sejam bem-vindos a nossos vídeos aqui de Código Mobile, que vem segunda, quarta e sexta agora para o canal. E hoje é dia de Buff e Nerf, que deve sair para vocês aí, para nós, na verdade, aqui no Brasil, a atualização entre hoje à noite, hoje 9 horas da noite, para ser exato, até amanhã 9 horas da noite. E o passe de batalha vai chegar quarta-feira, 9 horas da noite. E, como sempre, eu vou passar para vocês aqui os Buffs e Nerfs. O que é Buff e Nerf? Nerf são melhorias, que algumas armas, algumas habilidades ou série de pontuação pode ser recebido ali para aquela Season. E também Nerf é ao contrário, né? O que foi Nerfada é o que vai ser piorado nessa Season. Então, vamos nessa, galera. Eu vou começar aqui com todas as Nerfadas. O que piorou de arma no MJ? Eu vou falar de MJ e logo depois eu falo de BR, de Battle Royale. Vamos começar com as Armitas aqui, que foram pioradas na Season 3 do Código Mobile. Então, sabe o que foi piorado pra caramba? A CBR-4 foi Nerf... Mentira! Não teve nenhuma Nerfada de Armitas aqui no Código Mobile nessa Season 3. Só teve Buff. Loucura, né? Então, vamos nessa. Eu vou passar aqui tudo para vocês. Eu vou começar com a categoria SMT, ou seja, armas rápidas ali e tal, que é o que eu mais gosto de jogar, já que eu sou um jogador mais rush, tá? A GR-556, ela foi bufada no... O que? Melhorou o recuo horizontal. O recuo horizontal é aquele... Balança pra esquerda e direita. É o mais infernal de você controlar. O vertical é de boa. Você puxa pra baixo e, às vezes, o vertical te ajuda a dar um headshot. Então, o horizontal, ele foi melhorado. Isso é muito bom pra GR, então. A Russ, que é uma arma lá dos primórdios, né? Lançou o jogo, ela já existia lá e, até hoje, ela é bem interessante. Aumentou o multiplicador de dano no antebraço. A Sweet Blade, que é a minha SMT favorita, pra mim, ela é melhor que a SBR-4 e aumentou o multiplicador de dano no braço e também no antebraço. Então, vocês vão ver que essa é a season de multiplicadores. As armas vão estar matando mais forte ali se você... não vai te penalizar menos se você acertar os braços e tal, né? Porque o certo é se acertar ali o tronco, a cabeça, você mata rápido, né? Mas, a gente viu aqui os multiplicadores no antebraço, no braço, então, isso vai ser interessante. Eu acho que isso aqui foi uma excelente bufada, uma melhoria pra Sweet Blade. E o melhor buff pra SMT dessa temporada foi na QQ-9, que, se não me engano, vai vir a primeira mítica da QQ-9. É isso mesmo, galera? Me corrija se tiver errado aí no comentário, tá? Aqui, aumentou o alcance dela, tá? Então, ela vai estar dando mais dano ali nos alcances. E também, no caso de munição aqui, galera, esses 30 projéteis de 10mm, aumentou o alcance também, ainda mais, tá? Vou aumentar ainda mais. E aumentou também o multiplicador de dano na cabeça, tá? Ou seja, o que eu tô falando, multiplicador aqui, a galera da Activision empolgou com multiplicadores. É isso. E é um detalhe importante, tá, galera? Quando sair atualizações aí, vocês vão ver que, quando você tá mexendo aqui nas armas, vai ter uma setinha pra cima, uma setinha verde ou pra baixo, né? Indicando que aquela arma específica foi bufada ou melhorada. Quando você clica nela, aqui na comparação de arma, né? Você olhar as coisas, vai estar exatamente mostrando o que que era antes e o que que era depois. Beleza? Então, pra você... Isso é uma coisa muito legal que a Activision acabou colocando no jogo aqui. Caso você queira ver, por exemplo, o que que melhorou exatamente no alcance, né? Tava de quantos metros e foi pra quantos metros? O dano. Tava dando quanto de dano antes no antebraço e agora tá dando quanto? Agora, tá? Então, isso tudo vai ser mostrado. Então, você que gosta de ser um player mais analítico, você vai conseguir olhar isso dentro do jogo. Mas se você é um jogador também que gosta de saber tudo resumidão, é esse vídeo aqui pra vocês sempre toda season. Vambora. Vamos continuar. Bom, isso aqui foi de SMTs, tá? Agora vamos para as ARs. As armas de assalto. A Peacekeeper melhorou só um pouco a reação de acerto. O que que é a reação de acerto? Quando você tá trocando com o seu inimigo, você tem um bricóio da arma, certo? Quando você toma a bala do seu inimigo, se aquela arma tiver reação de acerto muito alta, o seu recoil vai ficar mais bagunçado ainda. Vai ficar muito mais difícil de controlar a arma. Então, ou seja, armas que tem recuo de acerto muito alto é ruim de você controlar. É mais difícil na trocação. Consequentemente, armas que tem reação de acerto menor, é mais fácil você controlar e é mais fácil você ganhar aquela gunfight, tá? Então a Peacekeeper, ela tem uma reação de acerto meio zoado. Então foi bufado isso nela. Foi melhorado essa questão. E também melhorou a dispersão das balas. Ou seja, a Peacekeeper, ela dava balão nos projetos. Finalmente desperceberam isso e melhoraram ela. Mas não sei se vai ser o suficiente pra ela realmente ser interessante de jogar. A HBR melhorou o recuo no modo geral. Bom, e a BK57, a mesma coisa. A LK24 aumentou o multiplicador de tiro na cabeça e também na teta, no peito, tá? Esses dois multiplicadores aí. E ela teve um buff no dano no MJ e no Battle Royale de forma distinta. Então no MJ aumentou um dano específico de uma maneira e no Battle Royale de outra. Mas de ambos foram melhorados, mas de maneiras distintas. E amanhã, até a noite, não sei, até amanhã, quando lançar a atualização, você vai poder clicar na arma e ver exatamente essa questão do dano aí, do que foi bufado. Ah, e vale ressaltar que tudo que eu falei pra vocês aqui serve tanto pra MJ quanto para o Battle Royale, tá? Essas bufadas aí que rolou, tá? Agora, quando é uma coisa específica para o Battle Royale, eu já dou um toque pra vocês. Mas coisas só do Battle Royale eu vou falar no final do vídeo, como eu mencionei no início, tá? Vamos lá, vamos continuando aqui com a AK-47. A AK-117 melhorou o tempo de reloaded e só um pouquinho o ADS. Então ela vai estar recarregando mais rápido e o ADS é o tempo que você leva pra fechar a mira no adversário, tá? E isso também foi melhorado, mas só um pouquinho, porque ela era bem lenta, né? E ela continua lenta, só foi melhorada um pouco. A AK-117, que é a minha favorita aqui, mas eu não jogo com ela, mas é a minha favorita. Ela melhorou o tempo de reloaded, vai estar recarregando mais rápido e o recuo vertical dela foi melhorado também. Isso aqui foi de AR, galera. Agora vamos para a única ML, a arma pesada que foi bufada. E falar nisso, né? Eles não nerfaram a Chicon e nem a Roger. A única ML melhorada foi a S36, aumentou o multiplicador na cabeça e aumentou o multiplicador na teta e no braço. No braço, se não me engano, é o bíceps aqui, o ombro e tal, tá? E aqui seria anti-braço. Então quando eles falam braço, eu entendo que é só o bíceps aqui, tá? O anti-braço eu acho que não conta. Mas eu sei, a gente vai ter que ver depois quando sair a atualização. A S36 é muito boa, galera, mas realmente ela tinha um daninho meio zoado. Então eu acho que agora ela vai entrar junto com a Chicon e a Roger como ML insuportável dentro do jogo. Bora falar das copetas. Copeta, então, HS, galera. E aí, vamos lá. Aumentou a mobilidade no modo geral, você vai estar se movimentando mais rápido com ela. Aumentou a movimentação da mira, então a mira vai estar se movimentando mais rápido ali, top. Diminuiu o tempo entre correr e atirar, então você está lá correndo e viu o inimigo, você vai estar conseguindo atirar mais rápido que antes, depois de correr. E aí, aqui foi um ajuste que aumentou a dispersão das balas no hipfire. Isso foi, na verdade, uma nerfada, mas entre tantas melhoras que ela teve, ela teve muito mais buff do que nerfada, né? Então é isso, a dispersão da bala vai estar maior do que antes. Mas será que vai estar tanto assim? E lembrando que é só no hipfire, tá? Então o que é hipfire? Quando você está atirando sem estar mirando, tá? No seu adversário. Então, atirando no aberto, que é uma característica das escopetas, você, aqui nesse caso, vai estar dispersando mais bala. Mas será que é tanto assim? Vamos ver só quando lançar mesmo e quem quiser fazer o teste, faça. Ou seja, ela já estava forte. Para mim, ainda está mais. Mesmo com essa dispersão do hipfire. Agora, de atiradores, quilo. Pelo que eu entendi, diminuiu o intervalo entre os tiros. Uma coisa interessante, também acho que isso aumenta um pouco a cadência. Parece que o ADS dela está melhor. Ou enquanto você está atirando também. Sobre o ADS, o ADS é quando você está mirando o adversário. Essa parada, essas características dela vai estar melhor. E adicionaram, ou vão adicionar, na verdade, a mira, a laser que não tem aqui. Tá? Aquela red dot, sabe? Aquelas normais de arma. Então, tá vendo aqui que não tem ainda, mas quando sair a atualização vai aparecer. E na munição aqui, parece que vai dar uma bufada nessa acessória. Eu não entendi muito bem, mas parece que sim. E é isso. Eu não jogo com quilo, mas se você jogar com quilo, manda pra mim no comentário aí. Pra quem gosta de jogar de franca atirador, que inclusive é a nova arma desse passe de batalha, né? É a HDR. Então, ela vai estar de graça no escalão 21. E em escalão 50 pago, você vai ter uma skin dela. Tá como sempre. Mas a nova arma dessa Season 3 vai ser uma arma que ela tá até aqui. Não, acho que como não saiu a atualização aí, que ainda pra mim ela não tá aparecendo, exatamente. Mas é a HDR. Quando você sair, vai ter vídeo aqui do canal sobre ela. A melhoria na Koshka diminuiu o intervalo dos tiros. Então, a cadência dela vai estar maior. O que é que é cadência? O número de balas que sai da sua arma, tá? Então, você segura o dedo, vai apertando. Ela vai cuspindo mais bala ou menos bala. Muita bala, cadência alta. Menos bala, cadência baixa. Então, vai aumentar a cadência dela. Agora, a Outlaw recebeu bastante coisa e me parece interessante, porque ela era difícil de jogar. Ela era forte, mas a dificuldade dela era tão difícil de jogar que fazia ela ser impraticável. Aumentou o multiplicador de tiros na cabeça e melhorou o alcance. Será que isso vai fazer ela voltar pro jogo? Quer dizer, começar a jogar? Não sei também. Então, esses foram os buffs e nerfs, tanto no MJ quanto no BR. Isso tudo vai ser adicionado lá também. Agora, coisas características específicas do modo MJ, como, por exemplo, habilidade de operadores. Teve nerf e também teve buff. O equalizador ia adicionar uma coisa maluca, que é o seguinte, quando você tá atirando, quando você tá com ela ativa, na verdade, você vai ter mais resistência a dano. Louco, né? É como se tivesse um mini escudinho, pequenininho. Agora, não sei se você realmente vai ser tão forte assim. Mas, realmente, essa arma aqui, ela é boa, mas você morria muito fácil com ela. Então, agora, você, quando tá com ela ativada, você vai ter mais resistência a dano, mais resistência a tiros, explosões e tudo mais. Pelo que eu entendi, é isso. Colmeia, que, tipo, recebeu um buff meses atrás, suportável, tá bem chatinho. E agora, parece que vai ficar mais... Enfim, vamos lá. Aumentou a duração da abelha. Então, ela vai estar durando mais, né? Aquela armadilha da abelha, tá ligado? Aumentou o hitbox daquele cocôzão no chão, tá? E, consequentemente, você vai conseguir, o inimigo, né? Vai conseguir ver aquele hitbox mais fácil. Isso vai ser bom, porque, na verdade, tava bem difícil você atirar naquela armadilha das abelhas, né? Então, agora, eu acho que vai ser mais fácil do seu inimigo também, ali, conseguir tirar essas armadilhas. Tanto ver, quanto atirar e destruir ela, tá? Então, pra mim, foi um ajuste. Ok. Aumentou a duração das abelhas, mas também aumentaram o hitbox. Então, é um equilíbrio entre buff e nerf nessa parada. Agora, o principal, galera, de buff aqui foi o vortex. Se você gostar de jogar com a vortex, então, você vai gostar ainda mais. Aumentou o tempo de troca de arma. Então, quando você ativou ela, ela vai chegar na sua mão ali e a animação vai rolar mais rápido. Porque, realmente, tava muito demorado. Muitas vezes, você ativava e você acabava morrendo enquanto ela tava vindo pra tua mão, tá ligado? Então, isso vai ser mais rápido. Diminuiu o tempo de reloader. Então, lançou um vortex, ela vai estar recarregando e você vai conseguir atirar mais rápido. Aumentou a área do efeito. Isso é perigoso demais. Muito chato, principalmente ali em zona de aflito, né? Zona de conflito, dominação e tal. Que eu gosto de jogar. Então, vai ser infernal isso aí, eu acredito. Aumentou muito a velocidade do vortex. Então, ele vai estar chegando mais rápido ali também, nessa questão. A munição foi reduzida. Então, é uma nerfada, tá? Então, tudo isso foram coisas boas. Só que você vai estar utilizando ela menos vezes do que antes. Então, assim, ela recebeu esse mini nerfada, mas todo o restante é maravilhoso. Então, a vortex, preparem pra vocês ficarem com bastante raiva dela a partir da Season 3. E falando de raiva, né? Então, a balista M3 finalmente recebeu uma nerfada. Essa arma que atira através das paredes lá. Você consegue ver o inimigo através da parede e acertar ele. Insuportável isso aqui. Insuportável. Mas, eu acho que ela vai continuar forte. Só que adicionaram um efeito, galera, nela. Que quando você estiver sendo mirado com essa bichona aqui, tá ligado? Essa armona. O que vai acontecer? Você vai ser notificado de alguma maneira. Não sei, a gente vai descobrir isso aí quando lançar a atualização. Mas, alguém mirou em você. Você é alvo dessa arma. Vai rolar um efeitozinho. Aí, você tem que fazer uma movimentação avançada ali. Dar uma escorregada, ensaboada. Pra não ser acertado. Mas, eu acho que, assim... O cara for rápido, mirou em você, atirou, o efeito não vai adiantar nada, tá ligado? Isso aqui vai ser pra pessoas que forem muito lentas pra atirar com essa arma. Aí, acho que, realmente, vai ser uma penalidade. Mas, quem for rápido com ela, o efeito não vai adiantar nada. Eu acho. Vamos ver na prática, né? Então, assim... Perks, letais, táticos, série de pontuação. Nada foi nerfado aqui, tá, galera? Nem bufado. Foi só habilidade de operadores e as armas que eu falei. Agora, vamos para, exclusivamente, o Battle Royale. Essas duas armas aqui, ó. A BY e a KRM. Elas receberam um ajuste no alcance do dano. Quando sair a atualização, também vai ser específico. Você vai poder clicar e ver especificamente essa questão, tá? Mas, se você gosta de jogar com elas, recomendo que vocês dêem uma olhada, tá? E elas são bem suportáveis no Battle Royale. Principalmente com a classe ninja e tal. Vamos ver se isso vai ser pra bom ou pra ruim. No Battle Royale, existem classes de armas, né? Então, a única classe que foi bufada aqui foi a do palhaço. Que é a do rastreador. É aquela dos cachorrinhos. Onde aumentou o alcance de detecção dos inimigos. Então, você vai... Os cachorrinhos vão conseguir ali, né? Ver mais... Um pouquinho mais longe ali, onde algum inimigo esteja, tá? É bem legal. Já foi mais roubado. Já foi mais forte isso aqui. E eu acho que é por isso que eles deram um buff. Pra ver se volta... O palhaço volta a jogar. E no Battle Royale, você consegue pegar algumas habilidades de operadores lá no jogo através dos drops, tá? Então, teve duas armas de drop que caiu lá. Eu tô na tela do MJ, tá? Só pra mostrar a arma. Mas tudo que eu tô falando aqui é para o Battle Royale. Quando você pega a arma lá no drop. A tempestade diminuiu o tempo de recarga. Aumentou bastante o ADS. Ou seja, o tempo que você leva pra fechar a mira no seu adversário. E a movimentação de mira também aumentou bastante. Adicionar a necessidade de recarga entre os tiros. E consome também 60 munições especiais por tiro. E o pistolão que você pega também no drop. Ela foi bufada. Aumentou o alcance do dano. Aumentou a velocidade dos projetos, né? Dos tiros ali. Vai chegar mais rápido no adversário. Loucura. E consome agora só 30 munições especiais por tiro. Esses foram os buffs e nerfs da Season 3. Você acha que alguma arma merecia buff e não recebeu? Ou alguma perk, alguma coisa do tipo? Da arma, do jogo, de modo geral? Coloca pra aí no comentário. E comenta também se você queria uma nerfada em alguma coisa. Eu, particularmente, queria uma nerfadinha na Chopper e na Hogar. E talvez uma nerfada mais decente na Balista. Eu acho que não vai ser o suficiente, não. Mas coloca pra aí no comentário a sua opinião. Quarta-feira, às 9 horas, sai a nova arma. E vai ter vídeo dela na quinta-feira, meio-dia. Tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Tá nice.